Pelo Monsenhor Guilherme Gomes, pois bem, a Diocese de Caruaru publicou uma nota respondendo às alegações feitas pelo Monsenhor nessa carta. Segundo a nota, houve um mal entendido quanto à situação dos livros pertencentes ao Monsenhor Guilherme. A Diocese afirma que devido ao estado insalubre de manuseio desses livros, que estão deteriorados e impróprios para uso humano, foi necessário armazená-los em um ambiente apropriado, visando preservar a saúde do próprio Monsenhor. Há livros totalmente apodrecidos, mas optou pela conservação de todos, já que a biblioteca começou a ser mencionada constantemente pelo idoso. Quanto às questões disciplinares mencionadas, a nota explica que o bispo agiu no melhor interesse da preservação do estado psicológico do Monsenhor Guilherme, buscando orientá-lo e corrigi-lo da maneira mais compassiva possível, como um pai que corrige o filho com amor e preocupação pelo bem-estar. Antes da intervenção do bispo, o reitor do seminário, o representante do clero, a direção do lar sacerdotal e outros sacerdotes, sacerdotes, reiteradamente, negaram ao sacerdote idoso a possibilidade de tais livros serem levados para o quarto, porém, todos estão preservados em uma sala. A diocese declarou ainda que, diante da repercussão do caso, um representante foi enviado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa para solicitar do Conselho uma visita e averiguação dos fatos, a fim de que tudo seja esclarecido. De acordo com a nota da diocese, a visita aconteceu ontem, às duas horas da tarde. A nota encerra dizendo que o Monsenhor Guilherme, em reunião com o vigário-geral, lamentou profundamente que a carta interna destinada ao colégio de consultores tenha sido indevidamente divulgada. Segundo ele, a carta foi redigida por outra pessoa que teria dado um entendimento diferente ao ocorrido. Bom, em relação a esse assunto...